E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar pessoal o significado de um sonho, de você sonhar com água corrente. Eu não procurei significado exatamente para esse sonho pessoal, eu estou raciocinando com o sonho de algumas pessoas que eu conheço que sonharam com água corrente. Eu fiz uma interpretação para ela e era exatamente aquilo. Eu fiz uma interpretação para quando a pessoa está no relacionamento, sonhar com água corrente, correndo assim, muito rápido, às vezes pode estar ligado a algum tipo de problema amoroso. E também pessoal, sonhar com água corrente, que ela está em uma velocidade muito acelerada, significa algum plano na sua vida que você está sendo muito afobado. Vamos dizer que você começa um namoro, um relacionamento, aí você já está morando junto, já está casando com a pessoa, você tem que, tipo assim, água corrente demais significa que alguma coisa na sua vida você está fazendo com muita pressa. Aí você sonha com água corrente, mesmo quando a água esteja limpa, quando ela está corrente demais, correndo assim com aquela velocidade, significa que alguma coisa na sua vida você está fazendo com muita pressa, muita velocidade, às vezes você tem que ter calma e devagar também. E se por acaso você sonha que a água está suja, significa que você está fazendo algo com pressa, mas de forma errada. No sonho pessoal, a água representa a nossa vida. Por que eu estou falando que está ligada alguma coisa que você está fazendo com muita pressa na sua vida? Porque se a água representa a nossa vida, e você sonha com ela acelerada, viu, viu? Você olha aquele rio lá que a água está passando assim com muita velocidade. Então significa que alguma coisa na sua vida você está fazendo, às vezes, com muita pressa, às vezes, não está assim pensando muito bem nas coisas que está fazendo, porém está fazendo, viu, viu? E aí, quando a água está suja, pior ainda, quando a água está suja, representa que você está fazendo alguma coisa rápida e de forma errada, às vezes, sem pensar. E também, pessoal, sonhar com água suja, corrente, pelo que eu já percebi de algumas pessoas, indica também um problema no relacionamento da pessoa, indica também um problema na nossa vida. Mas algo que se relaciona, você está com muita pressa de querer que as coisas dão certo e, às vezes, as coisas acabam dando errado. Quando a água está correndo em uma alta velocidade, alguma coisa na nossa vida a gente está afobado para que, de fato, venha a acontecer. Mas a água suja, pessoal, corrente, pede, assim, bastante para a gente ir com calma, pensar muito bem antes de tomar alguma atitude. Agora, quando você sonha com água calma, tranquila, indica uma vida calma, tranquila. Agora, quando ela está corrente, correndo com aquela velocidade rápida, eu não acredito que o significado seja, assim, positivo, de prosperidade. Pelo que eu já vi de algumas pessoas que conheço, estava ligada a problemas no relacionamento. Problemas, assim, que, às vezes, pode causar algum tipo de separação, porém, é problema que a pessoa pode se resolver. É um tempo que a pessoa tem que ter calma, paciência, se tiver com algum problema amoroso, converse melhor com o seu parceiro e vai com calma. Se você estiver entrando num relacionamento, vai com calma, vai, conhece bem a pessoa primeiro, antes de meter a cara num relacionamento. Tá, pessoal? Esse é o significado para o sonho de hoje, tá, pessoal? Tem mais significado aqui no canal sobre sonhar com água, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais!